O que eu quero na boca do Brett é a décima quarta, décima sexta, já vem a Ivo e já vamos embora, essa aqui já é a décima sexta, essa já é a décima sexta, vai levando, segue botando por aqui A décima sexta, sim A décima sexta já passou aqui conosco Aí vai a décima quarta agora Sim, larga os homens aí, eu preciso do Andrigo por primeiro E vem ele, vem o Andrigo por ali, vem trabalhar ali no garoto, vem no garoto, ele arremessando o tiro de lação dele, botando a cabeça agora, tá legal, é legal, olha as bolinhas Ele levou por ali, agora Ivo, é o Ivo e o Andrigo, são eles o que eu tenho na boca do Brett, vamos lá, o Ivo, arremessou, buscou o tiro de laço, aqui é boa, aqui é boa, o homem da décima sexta, a região entrou, a décima sexta, agora vem a Adolfo, o Marcelo e depois o Adolfo, o Marcelo Filho Vamos lá, gurizada, é com você que eu trabalho, décima oitava, prepara aí, chegou? Décima oitava não tá Não tá, uma décima não, vou trabalhar com o Adolfo, Adolfo segue botando a gurizada aqui, segue levando aqui, a emoção é forte Não tá Eu tô sabendo, eu tô sabendo, já lê a décima nona, é a décima nona na boca do Brett pra lá, é pra ver o que vai dar por ali, é seis e seis também, aqui na décima sexta É com você que vem pra seis, que vem pra seis pra lá e pra cá, já vou trabalhar com os demoraçadores agora, olha a Cadela Baia, já leva na raia por ali, agora vem o garoto, arremessou pra lá e pra cá Nossa senhora do céu, é a segunda de seis e o laço é o pé Tchau, tchau